Amores, boa tarde, gente. Já tô aqui numa loja, já comprei minha toquinha, já estou de Mamãe Noel, meu amor. O saco da Mamãe Noel está vazia, por favor, ajuda a encher. Ai, adoro quando enche o saco. Agora eu tô aqui na loja, que mamãe, mamãe, vem comprar os presentinhos, que o povo tá chegando de São Paulo. E Xandinho Lacração está aqui já, deixa eu tirar essa etiqueta daqui, tô aqui com ela, ela tá lacrando aqui, tá escolhendo lá os presentes. Vai gastar, e eu tô aqui de Mamãe Noel já pra lacrar, já preparando o Natal, gente. Gente, ó, que linda essa toquinha, adoro, adoro, chique-chique. Tá comprando o quê, mãe? Tá comprando o quê? Pano de prato. A toquinha, olha, ficou show. Adoro. Tô aqui numa loja, comprando, gastando, porque Xandinho lacra, Xandinho arrasa. Vamos, olha essa máscara, gente, que tudo, adoro. Ai, como eu estou bandida? Ah, não, não gostei. Tem todo de máscara, gente, que delícia. Faz tempo que eu não venho nessa loja. Vem gastar, vem comprar o presente de Xandinho lacração, viu, gente? Xandinho tá esperando o seu presente. Oi, amore. Olha, gente, quem eu encontrei. Tudo bom? Você gosta de Papai Noel? Você vai pedir o quê pro Papai Noel nesse Natal? O brinquedo do dinossauro. Olha, o brinquedo do dinossauro, gente. Você que vai assistir agora o meu vídeo, dá um dinossauro pro meu amiguinho. Encontrei aqui na loja, ele lacra, não é verdade? Dá um beijinho no Xandinho. Obrigado. Vai gastar agora, né? Tá com a mamãe? Tchau. Eu vi que o meu saco me atacasse. Ah, tá. Ela arrasou, hein? Tchau, um beijo. Você viu, meu amiguinho, gente? Adoro. Que é um dinossauro de presente. E ela tá aqui, ó, lacrando, fechando, ó. Ai, ela tá comprando. Vamos passear agora mais pela loja, gente. Enquanto mamãe tá comprando presentinho, o Xandinho tá andando e já vai dando like no canal. Oi, amore. Se inscreve no canal, gente. Adoro o chique-chique, meu amor. Olha o que tem aqui na loja. Tudo de flores. Quadro... Ai, choveu espelho. Toma a topa. Olha. Adoro o chique-chique, meu amor. Olha lá. Olha, gente. Tem tudo de ferramenta pra tua casa. Olha esse guarda-chuva. Adoro rosa. Dá um desse praxandinho, lacração. Ai. Grudou aqui, gente. Grudou o guarda-chuva. Cadê essa... Ai, meu pai. Grudou. Tá parecendo o cachorro no cio quando gruda. Ai, gente. É esse guarda-chuva. Amada, vê se consegue tirar pra mim. Esse guarda-chuva. Olha que lindo. Deixa eu ver se eu lacro nas ruas de chique-chique. Ai, adoro. Ai, que tudo. Gente, olha esse guarda-chuva, ó. Ai, já vou andar nesse sol pra não queimar minha beleza. Olha que lindo. Você vai encontrar aqui, ó. Na loja, sabe na onde? Mundo das utilidades, meu amor. Olha, já fiz propaganda da loja. Ai, fecha aqui. Ai, pronto. Fechei. Olha quanto tá esse guarda-chuva, gente. Deixa eu ver o preço. Tá quanto, gato? 14 reais. Vem aqui na loja. Mundo das utilidades. Compre o meu presente. Ele vai te dar desconto. Você vai falar assim. Ah, eu vi o vídeo do Xandinho Lacração. Ele, ó, gente. E ela? Eles lacram. Aqui no centro de Chique-Chique, do lado da Caixa Econômica Federal, viu? Bora gastar. Ó, gente. Ai, eu não acredito. Vou tirar até a touca. Gente, olha aquele bofe. Ai. Olha esse bofe. Menino do céu. Gente, deixa eu ver. Licença, tá? Olha esse bofe. Ele vai te atender aqui na loja do mundo das utilidades. Olha ele, gente. Tudo bom? Já tem visto o meu vídeo? Não. Gostou? Oh, bicho da Voisona. Ai, adoro. Olha a tatuagem. Oi, gata. Gente, licença, tá? Olha essa tatuagem, gente. O bicho lacra. Vem aqui. Ele vai te atender maravilhosamente na loja. Mundo das utilidades, gente. Eu tenho 5, né? É a minha, mas eu não vou comprar. O Xandinho tá andando na loja. Tô mostrando tudo, ó. Bora comprar aqui. Já vai se inscrever no canal. Dá o like, gente. Cadê mami? Mami tá pra ali. Você viu o bofe? Que gostoso. Ai, trabalha aqui. Ai, adoro. Comprou, mami? Já pegou? João, Miguel. Hã? Acontece. R$20,00. Senhora gasta, viu? Ai, gente. É isso aí, viu? Mami já tá comprando. Olha a quantidade de coisa que ela comprou. Olha. Olha o canto. Obrigado pelo atendimento, viu, amada? Agora nós vamos pagar. Tá fechado, mami, aqui. Calorretado. Desse lado. Agora a mamãe vai pagar as compras dela. Venha para o mundo das utilidades, gente. Tudo barato. Viu o vídeo? Ele vai te dar um desconto maravilhoso. Sabe por quê? Mundo das utilidades, eles lacram. Eles fecham. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Porque eu adoro o chique-chique. Eu adoro o chique-chique. E mamãe tá aqui, ó. Mamãe tá aqui gastando. Né, mamãe? Ela lacra, ela arrasa. Tem uns vendedores aqui maravilhosos. Compre e aproveite tudo para o seu Natal e Ano Novo na loja das utilidades do centro de chique-chique. Agora eu tô saindo da loja, gente. Já fiz uma propaganda da loja. Lacrana aqui, hein? Né, mamãe? É. Ó o outro mamãe, já foi embora. Já foi embora. Já vai dando aí seu like. Se inscreve no canal. Você viu o bombadão, gente? Adoro. E agora nós vamos ali em outro ponto da cidade. E agora nós vamos lá.